Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Givago Ribeiro, do PSDB, eleito com 1.309 votos nas últimas eleições municipais realizadas em novembro de 2020. Givago, que é um dos vereadores novatos do Parlamento Municipal. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, mãe. Minha satisfação estar aqui contigo. Vereador, queria saber quem é o cidadão Givago, como é que é o seu dia a dia, assim, normalmente? Bom, normalmente, normalmente eu venho do esporte, né? Então, ao longo de 20 anos aí, com esporte profissional, na prática da canoagem olímpica, o meu dia é voltado à prática de exercícios físicos, atividades físicas, enfim, desenvolvimento técnico, né? Avaliações, exames, tudo que diz respeito ao rendimento esportista. Tive uma carreira muito promissora dentro do esporte olímpico, onde eu tive também a participação do meu irmão. E parte dessa carreira foi fora de Santa Maria, né? Foi fora do Brasil, inclusive. E conseguimos conquistar aí excelentes resultados em nível nacional e internacional, principalmente, em campeonatos mundiais, Copas do Mundo, pré-olímpico, inclusive a participação do meu irmão nos Jogos Olímpicos, enfim. E só que tudo isso vem de uma oportunidade que eu tive num projeto social aqui na cidade. Então, o meu dia a dia, nesse sentido, é muito voltado a esse contato com a prática do esporte. De maneira plural, com todos os esportes, porque como eu já tive também a oportunidade de trabalhar junto ao Poder Executivo, na Superintendência de Esportes, foi muito importante essa caminhada junto ao Poder Executivo, justamente para conhecer tantas outras modalidades que temos aqui em Santa Maria e, ao mesmo tempo, também podendo praticá-las. O senhor falava nos bastidores, antes do início da entrevista, que, e como o senhor falou agora, o esporte é a sua área principal. Até porque o senhor ter sido um atleta, um atleta de alto nível, né, na canoagem, enfim. Foi a questão do esporte o que lhe motivou a disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores e, hoje, estar aqui como vereador eleito? Reformulando a pergunta, foi as necessidades dessa área que lhe fez o senhor ingressar na carreira política? O esporte, no meio da verdade, é uma bandeira que eu defendo como ferramenta para o desenvolvimento humano. Eu também sou profissional na área de educação física e a gente observa o quanto é necessário a participação desta ferramenta na transformação que nós vislumbramos para a sociedade. Como eu digo sempre, né, muito além do esporte, é quando eu entendo que o esporte, ele pode ser protagonista também na educação, no desenvolvimento econômico, na inclusão social. Agora nós estamos em tempos de pandemia, o esporte, então, como saúde preventiva, né, e também o esporte como uma ferramenta na sustentabilidade e na preservação ao meio ambiente. Então, no bem da verdade, eu trato o esporte não só como uma prática de competições, de medalhas, troféus e conquistas, mas tudo que essa ferramenta hoje é capaz de ajudar a transformação das sociedades, enfim, na evolução, e principalmente no que diz respeito à inclusão social. Como eu sou oriundo de um projeto social, e graças ao esporte eu pude conhecer mais de 26 países, morei alguns tempos na Hungria, tive bons estágios também no Canadá, enfim, foram diversos países. Então, eu vejo que essa oportunidade que o esporte me deu pode também ser ofertada para tantas outras crianças, adolescentes, jovens, que se tornarão, com certeza, adultos mais capazes de guiar a própria vida e também contribuir para a sociedade. Virador, o senhor falou que no seu dia a dia o esporte está super inserido, né? Uma coisa que nos chamou a atenção foi, um dia me chamou a atenção que eu vi que o senhor fez o deslocamento, acredito que da sua casa para a câmara, de bicicleta, e eu acho que depois o senhor deve ter retornado também para a sua residência de bicicleta. Isso é comum no seu dia a dia o senhor andar de bicicleta, transitar de bicicleta, ou o senhor faz eventualmente isso? Eu procuro usar a bicicleta sempre que as condições climáticas também me favorecem nesse sentido, né? Claro que agora, devido também a muitas agendas que nós estamos tendo, agendas externas, né? A gente não consegue, em todos os locais, estar indo com a bike, até porque são locais bem distantes. Mas a ideia que se tem, eu uso a bicicleta muito no meu deslocamento lá no bairro onde eu moro, no bairro Campestre, e também aos finais de semana, também com uma prática de uma atividade de lazer e também para a saúde, mas a ideia que se tem em estimular o uso da bicicleta é justamente para que nós possamos mostrar para as pessoas o quanto nós podemos evoluir com a questão da mobilidade urbana, com a questão até mesmo da prática como um lazer, não somente como esporte, né? Porque Santa Maria, ela precisa mais do que nunca ter uma visão também voltada para o futuro nesse sentido. A gente acompanha aí o desenvolvimento de grandes capitais, metrópoles e outros países também, e os transportes alternativos, os meios de transporte alternativos são cada vez mais comuns. e necessário, no que diz respeito também à proteção ao meio ambiente, a diminuição quase por completo da emissão de gases. Nesse sentido, então, o que eu procuro é mostrar que é possível, que a gente precisa dar o exemplo aqui no parlamento para que essas questões possam ser levadas também para a sociedade. E sempre que possível, eu também faço questão de vir até a Câmara de Vereadores com a minha bicicleta, né? Já estivemos em conversa com o presidente da casa, justamente pedindo um apoio e vendo a possibilidade de termos aqui um bicicletário para que não somente o vereador, mas aqueles que possam visitar a casa também possam ter aqui o espaço para deixar a sua bicicleta. Vereador, com relação ao uso da bicicleta, eu já vi um debate aqui em Santa Maria no sentido de que o município deve ter mais ciclovias, por um lado, e outras pessoas alegam que Santa Maria não é propícia a isso pela questão de não ser uma cidade plana. O senhor acha que Santa Maria, mesmo com uma geografia não tão plana, com muitas subidas e descidas, pode, com certeza, evoluir nessa questão desse transporte, ter mais ciclovias construídas? Com certeza, porque se nós formos comparar hoje das cidades aqui do estado, que também tem essa necessidade e as pessoas buscam a bicicleta como um meio de transporte alternativo, nós saímos do Caxias do Sul, eu morei em Caxias por cerca de seis anos, né? E lá sim é um exemplo de cidade que tem muito sobe e desce, né? E nem por isso as pessoas deixam de usar a bicicleta. Eu acredito que é mais uma questão de adaptação, de cultura. Cultural, sim. Onde nós temos que passar para as novas gerações essa necessidade, do que a gente apenas ter isso como um empecilho, algo que pode não dar certo, né? E se nós formos pensar nos principais eixos, principalmente centro-leste e centro-oeste, nós não teríamos tanta dificuldade em relação à inclinação da pista, né? Porque hoje as bicicletas também possuem vários acessórios, entre eles a marcha, né? Que é justamente para proporcionar que o praticante, o ciclista, tenha condições confortáveis, né? De estar vencendo aí essas subidas. Quando chega na subida, o pedal fica mais leve, né? Vereador, o senhor integra duas comissões. Uma dessas comissões é a Comissão de Educação, Cultura e Lazer. O senhor compõe essa comissão com mais seis vereadores, são sete ao total. Educação tem tudo a ver com esporte? É preciso incluir mais o esporte na educação? Com certeza. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? E claro, por ser da área, né? Então, eu sou suspeito em falar por ser da área da educação física, né? Mas é a aula que a maioria dos alunos, né? Adora quando chega o momento da aula de educação física, né? O momento de felicidade, o momento de confraternização, de participação, né? Então, com certeza, a educação física, o esporte, de modo geral, ele é fundamental para o processo de educação. Até porque ali se ensaia essa questão da convivência entre as pessoas, né? A competição, o saber vencer, o saber também superar as adversidades quando a vitória não é possível, né? A superação dos seus próprios limites, enfim. E dar com a frustração, né? E dar com a frustração. Acho que é um tema que nos dias atuais, nos tempos atuais, né? Jovens aí, né? Adolescentes, crianças, né? Já carregando uma sobrecarga, né? Por demasiado, por conta dessa pressão, muitas vezes, né? Que vem da família ou da própria sociedade. Então, o esporte, ele vem para ajudar no desenvolvimento dessas crianças de forma educacional, né? E possibilitando, inclusive, a prática, a rotina, né? De atividade física para que nós possamos ter aí uma sociedade mais saudável. Vereador, nos últimos quatro anos, o senhor ocupou um cargo no Poder Executivo Municipal. Se não me engano, a denominação correta, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, é a Superintendência de Esportes, né? Que era ligada à Secretaria de Cultura. A Cultura e Esporte Lazer. Isso. Cultura e Esporte Lazer era a nomenclatura da Secretaria e tinha uma Superintendência de Esporte a qual o senhor era o superintendente. Esse ano, nós, foi aprovado aqui pelo Parlamento Municipal, a criação de algumas secretarias, entre elas, a Secretaria do Esporte. Na sua visão, o que vai impactar para a melhoria da política pública, esporte, essa mudança de uma superintendência para uma secretaria em termos práticos, assim? Primeiro que a criação da secretaria, ao meu entender, é a premiação do trabalho que nós realizamos. Quando foi tão extinta a Secretaria de Esportes, e tampouco houve uma manifestação da comunidade nesse sentido, porque alguns serviços não chegavam, de fato, como deveriam, e a população... Você pode dar um exemplo, por exemplo, assim, de alguns serviços? As políticas públicas, de modo geral, eu entendo que são serviços que devem ser prestados para a comunidade. E o esporte não pode se resumir a competições e a entrega de medalhas. Um serviço público que deve ser entregue, por isso que é importante nós dizermos que, a partir desse momento, a criação da Secretaria de Esportes, ela traz uma nova dinâmica desse desenvolvimento aqui na cidade, é a questão da saúde preventiva. A prática de atividades físicas nas comunidades, para as comunidades, não só na região central, mas descentralizando e levando esses serviços, por exemplo, junto às unidades de saúde, onde os profissionais de educação física deverão interagir com as comunidades, proporcionando essas atividades de saúde preventiva. Então, quando a gente pensa além do esporte, quando a gente pensa em uma estruturação de secretaria, é justamente nesse sentido. Então, esses serviços que nós entendemos, tecnicamente, são essenciais na dinâmica do desenvolvimento da sociedade, que há tempos atrás nós não observávamos. Então, isso já vem sendo discutido. Na época, eu estive na superintendência, trouxe a todo momento, essas causas para junto, da pasta do esporte, na época da superintendência, então, para que pudéssemos mostrar para a sociedade primeiro, o que realmente deve ser uma política pública de desenvolvimento humano, através do esporte, também depois do desenvolvimento econômico, enfim, todas aquelas áreas que nós sabemos que são importantes para a sociedade. Vereador, em termos de orçamento, quanto que era o orçamento que vocês tinham, que o senhor e a superintendência da esporte tinha na gestão passada, e se esse orçamento agora com uma secretaria, ele aumentou? O orçamento, ele não era da superintendência, né? Ele era da secretaria como um todo. Da secretaria como um todo, né? Então, quando haviam as demandas, eu encaminhava uma solicitação junto à gerência setorial da secretaria, justamente para angariar a possibilidade de termos essa demanda atendida ou não. Então, nesse sentido, existem aí umas demandas que são vinculadas a contratos de contrapartida, que já estão, muitas obras já sendo entregues, como, por exemplo, foi o caso lá do Bombril, que foi entregue já no ano passado, academias no CDM. Então, é o que parece, às vezes, um montante muito grande de recursos, né? Que você, observando, no ano passado, era um próximo de 7 milhões, mas a maioria desses recursos estão vinculados a contratos de serviços, né? Que são prestados para a secretaria e também de obras, né? E é um outro montante que também forma um volume muito grande, que é a folha de pagamento. Então, com certeza, hoje, tendo um recurso próprio, né, para a pasta, é muito melhor e possível de fazer, então, uma gestão mais, embora mais enxuta, mas que possa ter um foco específico aí nessas entregas de serviços para a sociedade. Vereador, o senhor mencionou no início do programa, né, um pouco da sua trajetória quanto profissional. O seu irmão também é reconhecido também na área, né, disputou uma Olimpíada. Vocês dois sempre foram conhecidos, né, por a questão, muito conhecidos por conta da questão do esporte. Hoje, o senhor está no Poder Legislativo, né, ocupando uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores, e o seu irmão é o secretário, né, da Secretaria de Esportes. O senhor acha que essa questão familiar, ela é muito mais positiva, né, por conta de vocês dois serem irmãos e trabalharem numa mesma área, um no Poder Executivo e um no Poder Legislativo. Claro que o senhor vai abordar outros projetos, outras áreas também, mas tendo como foco o esporte, até pela sua origem, ou essa questão familiar pode trazer algum desgaste? Como o senhor avalia isso? A partir do momento em que há entrega, em que há resultado, né, é a própria sociedade que vai dizer se esse serviço está sendo bem prestado ou não. Né, não é de hoje que nós trabalhamos servindo ao público, né, Claro que hoje estou aqui na função como vereador, o Gilvan como secretário, mas esse serviço, há muito tempo, há mais de 10 anos, nós já prestamos de forma voluntária com a nossa associação, lá na comunidade do bairro Campestre. Então, talvez tenha sido isso também uma das razões pelo qual estou aqui hoje, né, reconhecimento por esse trabalho. Eu não temo essas questões de desgastes políticos, porque eu entendo que uma vez que há resultado, que há entrega, cabe a própria população julgar isso, né. Eu acho que a questão de ser o meu irmão, isso só enfatiza ainda mais o mérito do seu Jorge Ribeiro, vigilante, da dona Cristina Bittencourt, faxineira, por terem nos dado as condições, capacidade, para estarmos hoje aqui em Santa Maria, né, sendo essas referências e com esse compromisso e acima de tudo essa responsabilidade. Então, eu fico inteiramente grato a Deus e a minha família, principalmente por tudo que eles puderam fazer, para que nós tivéssemos aí condições de estudar, condições de praticar o esporte, de conhecer o mundo, e hoje, tendo essa oportunidade de poder retribuir isso. Então, eu vejo isso de forma muito positiva, e além do mais, eu estou aqui como vereador para fiscalizar, né. Então, o meu irmão me conhece, sabe, como eu sou, por ser o irmão mais velho, né, aquele que tem que estar sempre em cima, com certeza isso vai ser muito favorável, para que ele possa desempenhar com excelência esse trabalho junto à Secretaria. Vereador, uma outra questão muito importante, né, é a questão, e o senhor tem experiência por lidar com o esporte, e também por ter, durante quatro anos, estado, né, na máquina pública, na superintendência de esporte. A questão do incentivo, da lei do incentivo ao esporte, como funciona essa lei, e como que o acesso, o cidadão que está nos acompanhando agora, né, como que o cidadão interessado tem condições de acessar essa lei? Quais os canais e as formas para acessar essa lei? Bom, antes é importante lembrar que essa lei do incentivo ao esporte existe desde 2008, desde 2008, mas foi a partir de 2017, com o nosso trabalho, que conseguimos trazer transparência para o sistema, para que as pessoas pudessem ter o conhecimento, audiências públicas, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, foram realizadas para tirar dúvidas, enfim, e trazer isso ao conhecimento público. Então ficou um bom tempo aí, né, esta lei em vigor, né, muitas entidades participando, mas ainda assim, uma ampla maioria estava de fora, né. Eu entendo que essa lei, ela é extremamente importante, Santa Maria é um dos poucos municípios no Estado do Rio Grande do Sul que tem uma lei de incentivo ao esporte. Além de Santa Maria, eu conheço Caxias, Porto Alegre e Pelotas, que tem uma lei exclusiva, então, para que possa servir ao esporte com esse incentivo. Nós conseguimos, nesse período de 2017, 2018, 2019 e 2020, gradativamente ter ainda mais recursos disponíveis via o sistema PROESP, que é o incentivo, né. A participação do Conselho Municipal também foi extremamente importante para que esse processo tivesse sempre o olhar da sociedade. O Conselho é fundamental para que isso aconteça. E por isso que, a partir de agora, aqui na Câmara eu estarei propondo algumas alterações necessárias para que as entidades possam ter ainda mais acesso, né. E para que esses incentivos cheguem ainda mais longe em relação aos projetos, principalmente aos projetos educacionais e sociais. Virador, uma outra comissão, né, que o senhor integra é a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Essa comissão, né, ao longo dos últimos anos, aí vem tratando de temas correlatos, né, como, por exemplo, o combate ao racismo, o combate à violência contra a mulher, entre outras questões. Qual a sua expectativa aí desse ano, desse primeiro ano da legislatura aí, em atuar nessa comissão? A expectativa é justamente de trazer aquilo que eu aprendi no esporte. Pode observar que, nos últimos acontecimentos, o esporte sempre dá um recado importante para a sociedade. No combate ao racismo, na inclusão das mulheres no esporte, também na inclusão das pessoas com deficiência. O Brasil hoje é destaque no mundo na participação dos Jogos Paralímpicos, né, com os nossos atletas, nossos guerreiros paralímpicos aqui do Brasil. Nós estamos já com a maior delegação feminina da história classificada para os Jogos Olímpicos. Esperamos que aconteça esse ano, né, por conta da pandemia não aconteceu no último ano. Então, isso demonstra o quanto as mulheres estão sendo protagonistas também no esporte. Tivemos recentemente também a Copa do Mundo de futebol feminino aqui em Santa Maria, com a nossa super seleção, lá com a nossa capitã, a Marta. Então, a gente observa o quanto o esporte é fundamental junto a essa questão da cidadania e dos direitos humanos, porque nós acabamos sendo ali a vitrine para demonstrar para a sociedade o quanto é possível essa convivência e harmonia. Apesar que na competição, muitas vezes a gente sabe que os ânimos, né, ficam mais fervorosos e muitas vezes a gente observa que algumas situações acabam sendo infelizes dentro do esporte, mas imediatamente há como rebater e a manifestação sempre traz algo positivo no sentido de combater determinadas situações, como eu já falei antes aqui, a questão do próprio racismo. Então, por isso, eu acredito que é fundamental eu trazer esse olhar que nós temos e que nós conhecemos através do esporte para junto dessa comissão e poder contribuir. Recentemente, vereador, nós tivemos um fato que teve uma proporção na mídia esportiva, que foi a questão de uma cobrança severa para alguns, né, que passou do ponto do técnico do São Paulo com o jogador de São Paulo. Se o senhor acompanhou isso na mídia. Vim que o senhor dissesse o esporte, ele tem um mundo paralelo onde às vezes é tolerado um exagero ou tudo tem um limite. Como é que o senhor avalia essa situação? Porque muitas pessoas diziam, não, existe um código entre técnico e jogador, às vezes é fazer uma cobrança, né, interna, alguma coisa. Isso é, se é tolerado pelos jogadores, é tolerado, né. Eu vi alguns jornalistas, né, que cobrem a editoria do esporte indo por esse viés, assim, que poderia, né, ter uma aceitação, uma flexibilização, né, por conta do futebol, por exemplo, ter um mundo à parte, ter uma tolerância a mais. O senhor concorda com isso ou acha que sempre tem que haver um respeito? Eu, recentemente, concluí um curso no Comitê Olímpico Brasileiro, né, do combate ao abuso e também ao assédio, né. Nesse caso, você relatou a questão de abuso moral, né. E a gente observa que existem alguns métodos que são aplicados no esporte alguns mais antigos, eu posso dizer, até ultrapassados e outros que requerem um conhecimento e uma preparação por parte de comissões técnicas, de professores, de treinadores, né. Eu prefiro sempre um método que eu possa educar, que as pessoas possam entender o que está sendo feito, entender de que forma pode chegar a um resultado. Por óbvio, alguns métodos mais antigos, vamos citar, assim, do tempo da União Soviética, né, onde nós tínhamos ali praticamente combatentes militares que competiam nas modalidades esportivas. Então, isso serviu de modelo de espelho para tantas outras nações para desenvolvimento esportivo. Mas eu creio que é o momento oportuno para que nós possamos revisar isso. A gente pode observar o quanto no Brasil ainda é necessário em termos de investimento na base, apesar de termos medalhas nos Jogos Olímpicos, mas ainda é muito insatisfatório esse resultado. O próprio futebol hoje já não corresponde às expectativas em relação a outras seleções que nós já tivemos. Isso é, na verdade, o reflexo daquilo que não está sendo feito na base. Então, nem estamos dando condições de criar e transformar atletas de alto rendimento e tampouco de dar condições de educar cidadãos através do esporte, porque esses métodos ainda são muito confusos. Então, eu sou muito a favor de que possamos ter métodos que realmente possam educar desde a base para que não tenha necessidade de chegar nesse extremo, nesse limite, como algumas cenas que nós observamos aí no esporte, porque o esporte é uma vitrine, como eu disse, e crianças, pais, jovens, a sociedade está assistindo isso. Nós temos que ter um esporte como algo que possa dar sempre um recado positivo para a sociedade. Vereador, o senhor tem falado muito do esporte, acredito que seja a sua principal bandeira aqui no Parlamento, mas eu tenho que lhe fazer essa pergunta. Quais temáticas o senhor vai priorizar durante esses quatro anos? O senhor já tem algum projeto em vista, já protocolou, pretende protocolar em seguida algum projeto ligado a essas áreas temáticas que o senhor pretende priorizar? É por isso que eu sempre falo, muito além do esporte. O esporte é apenas uma ferramenta, uma ferramenta essencial. Mas, quando a gente vai além do esporte, naquelas temáticas que eu disse antes em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade, a promoção da sustentabilidade, isso é extremamente importante. É um tema que já é discutido há muito tempo nos países desenvolvidos e que aqui no Brasil ainda estamos na marcha lenta, digamos assim, em relação à proteção ao meio ambiente. embora a legislação já esteja, já prevê, de alguma forma, vários métodos que nós temos que utilizar para a preservação ao meio ambiente, mas na prática isso não está acontecendo. A questão também da mobilidade urbana, como eu disse, em relação ao uso de transporte alternativo, há condições e espaços que possam possibilitar isso para as pessoas utilizarem a bicicleta, algum outro tipo de transporte alternativo que não polua. bem como a questão da inclusão social, não só por meio do esporte, mas também da cultura, do lazer, tantas comunidades que a gente observa que tem a necessidade de ter uma área, uma área disponível justamente para que as pessoas frequentem esse espaço e possam lá compartilhar da sua convivência. Então, são temáticas que a gente quer tratar aqui, quer discutir, quer debater, indo além do esporte. A gente observa também a necessidade de tratar isso no parlamento, porque aqui é a casa do povo, é aqui que as coisas realmente devem ser debatidas e discutidas e por isso eu quero trazer esse debate para os demais colegas nos ajudarem na construção de leis e de propostas que possam servir melhor à sociedade. E com certeza eu quero viabilizar projetos de lei que possam justamente ir de encontro a essas bandeiras. vereador, recentemente vários parlamentares abdicaram, isso tomou uma proporção na mídia, teve um destaque na mídia aqui de Santa Maria, a questão que vários parlamentares abdicaram de alguma das cotas, que é um direito dos parlamentares, por exemplo, ter a cota da gasolina, a cota do telefone, para o parlamentar ter uma condição razoável de trabalho. alguns parlamentares julgam isso um excesso e abdicaram de alguma dessas cotas. Eu queria saber do senhor qual o seu posicionamento, o senhor abdicou de alguma dessas cotas e se abdicou quais e por que o senhor abdicou? Como eu venho da iniciativa privada e também tive essa experiência no Poder Executivo, onde a gente fez um trabalho que foi reconhecido de certa forma pela população e trabalhando praticamente dia e noite para fazer essas entregas. Quando eu fui eleito, de imediato eu fui observar justamente esses direitos, enfim, essas garantias que temos aqui na Câmara em relação a essas cotas e no primeiro momento a minha avaliação é que eu não preciso desse a mais assim, porque eu julgo que o salário já é bom até demais, acho que não precisaria ser tanto também, porque lá nas superintendências da Prefeitura, por exemplo, é um trabalho bem desenvolvido pelo superintendente, entregas sempre muito bem feitas nesse sentido e não se tem um salário que corresponda ao salário do vereador. Mas eu estou chegando, eu primeiro quero também observar a opinião e de que forma os outros colegas estão tratando e o que eles pensam em relação a isso, mas eu abri mão aí da cota do combustível, da cota do telefone, eu tenho um plano que eu já pago há mais de 10 anos praticamente e me serve muito bem, só fiz um anexo agora ao plano para que nós tenhamos uma outra linha para disponibilizar também para a comunidade que possa entrar em contato com o nosso gabinete. Então nesse sentido a gente observa que é necessário essas mudanças, são necessárias essas mudanças e o Parlamento tem que dar o exemplo. Então por isso eu estou satisfeito em fazer parte dessa nova geração que já está aqui propondo essas mudanças e dando um recado positivo para a sociedade. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa infelizmente, mas gostaríamos que o senhor falasse para o telespectador que nós acompanha e para o cidadão que tem interesse de acessar o seu gabinete e de entrar em contato com o senhor, quais os canais que o seu mandato disponibiliza para esse contato direto com a sociedade. Bom, nós estamos na Câmara de Vereadores aqui no Gabinete 19, nas redes sociais Vereadores de Vago Ribeiro no Instagram e também no Facebook e sempre à disposição para o diálogo para também atender as demandas da sociedade de modo geral e dizer que estou feliz por estar aqui, por fazer parte deste Parlamento e disposto a trabalhar intensamente para a entrega desses resultados. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.